Olá inscritos e não inscritos, Mr. Blackship aqui novamente E... Mesafect de novo, uou Mesafect, ah tá com a barilha Mesafect E a gente acabou de sair desse nosso Hot Wheels blindado em tamanho gigante Ou Mako, também o nome dele Mako E eu matei uns bichos aqui E... Ah, vou fazer um negócio rapidinho Já mudado, porque não dava pra passar de jeito nenhum Agora já passou daquela parte, a gente pode subir a dificuldade de novo Quase que eu não dormi a noite depois que eu fiz isso, vocês não tem noção Mas vamos, vamos andando Vamos andando, Shepard, vamos andando, Shepard, vou botar um capacete no Shepard Shepard vira pra câmera É, esse capacete Não sei por que diabos, mas hoje não tá dando lag algum até agora Eu tô gravando Deve ser porque ainda não tem... não tem 3 mil Begin manual overhead Esse negócio é chato Isso, pronto, foi Aqui não tem nada Tomara que não tem inimigo Não, tomara que tenha inimigo, senão não vai ter ação, essa porra vai ficar horrível Take all Não sei por que quiser essas merdas, não sei usar Ai, caralho Insustar sua mãe Shepard, que porra é essa? You already Troll Troll Mandar troll no bicho Não, troll mesmo Toma Por algum motivo pegou no... no Darth Vader ali Pronto, morre, morre Eita Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, Shepard Morri Bonito Ótimo Maravilha Todos felizes Espero que eu tenha salvo Um pouco antes disso Se eu tiver salvo um pouco antes disso Fudeu Porque... Isso, salvou aqui Onde que é? Aqui Ô, bosta É horrível de controlar esse negócio Olha Credo É aqui, né É aqui que tem inimigo Então deve ser aqui É, aqui tem uma porta também Ah, não, não Eu vim daqui Um não Ah, bom, tem um X ali Eu vou no X Porque X é bom Ô, beleza Puta merda Isso Vai, porcaria Pula Puta merda Pode ir Fazer o que? Dar load de novo Espero que não tenha dado load no negócio errado também Já que eu sou uma antinha É não Parece que é por aqui mesmo Não que eu sou cagando Eu não quero enfrentar os inimigos Mas vamos lá Pelo bem da... Ou bem de alguma coisa Vamos fazer assim E ficar aqui de longe Que aí não tem muito risco Tá, agora a gente vai ter que ir pra cima Já deu overheat aqui Matamos um Road kill Matamos outro Matamos outro Matamos atropelado Vai ficar parecendo um sanduíche Que você bota na sanduicheira Esquenta Entendeu? Quem tem sanduicheira Sabe como é que fica Só eu que acho sanduicheira Um bagulho puta exagerado Tipo, é pra, sei lá Derreter o queijo Ou a manteiga E deixar o pão crocante No máximo Não pra Deixar o pão preto Parecendo um carvão Puta que pariu Fica parecendo carvão mesmo Foda que depois que esquenta Você não consegue pegar o pão Porque tá quente pra caralho Então não Não tem muito sentido Essas sanduicheiras Exageradas Me diz Alguém consegue comer Aquele negócio Quando tá quente Daquele jeito Ué, Juggernaut Tinha isso antes? Esse Juggernaut Não usa Light Machine Gun não Esse aqui é mais ignorante Será que ele atropela E que ele morre igual Quando atropela? Ah, barbaridade Ele não morre Toma Descobri como é que repara Essa bodega aqui Viu? Reparou Espera Não, não reparou porra nenhuma Toma aí Equipment Omni Jane É que ele precisa Descitar Dessa Omni Jane Sabe? Pra reparar Fazer tudo Omni Jane Omni Jane Omni Jane De novo Mais Omni Jane Certeza que eu Joguei alguma coisa Alguma coisa importante Fora Isso é hora de parar Pra reparar Só porque eu apertei F Jogo burro Puta que pariu Dá um Morreu O preço ruim de mira Mesa Bal Morreu Morreu Pronto Acabou a parte Interdiante do vídeo Já já vem a parte Na qual eu morro, vocês riem Eu fico puto, taco as coisas longe Quebra a parede Anda, filho, não dá problema agora não Tô falando, ver esses hot wheels blindados São umas bosta, né Olha aí, isso tá pegando fogo Só porque levou uns 300 bísseis Na latária, essa porra quebra No carro de hoje em dia, se ele dá uma bicuda O negócio voa, mas tudo bem Tá Vamos Fazer mais um minidinha aqui Estimulante pack Isso aí o que é, idose? Caralho Tá reparando? Ótimo Ontem é reparado que tem uma barrinha Escrito reparando ali Enquanto isso Enquanto isso não dá pra fazer nada Tá, foda-se A gente fica aqui, ó Ao invés de entrar, botar a cabeçona lá Pros bichos matarem a gente A gente vem aqui na malandragem, né Matou Errei Vamos chegar ali perto Perto É assim que eu falo mesmo Se você tem problema Sai agora do canal Já ganhei sua viu mesmo? Haha Vou contar número pra mostrar pra minha avó Ai, caralho Quanto que eu vou mostrar isso pra minha avó Cacete Minha avó vem metade do vídeo Já me xinga Provavelmente Minha avó ainda tá viva Ela fuma bastante Coitada Tá Terminou? Tem mais bicho? Posso sair do Hot Wheels blindado? Sem morrer agora Por favor, Shepard Por favor, velha Shepard Vocês acham que fica melhor com o capacete? Assim? Com o gabacete? Ou sem o capacete? Ele fica com essa cara feia dele Então, whatever Que vocês preferirem Eu tenho granada? Granada são São boas coisas Beguei em manual override De novo Essa porra Bosta Nossa, cara Lockpick de jogo da Bethesda É bem melhor que isso Bosta Puta que pariu E agora? Mais Quebrei mais A idosa Véi, agora Como é que faz Pra passar disso daqui? Caralho E cacete Tá difícil hoje Será que não era pra ir por ali? Será que tem uma Anda? Caralho Caralho Quando tem barreira Quando a gente não quer barreira invisível Tem, né? Puta merda Tá bom Não descer Então Tem nada pra fazer mesmo? Só tem aliens Tentando, tipo Comer nossa alma E Parece que esse era o caminho certo Maravilha A mulher tá em pânico Com o seu projeto de usa De use It's ok First place? Tô comprando um PC, maluca Na first place Tá bom Comer Não Nossa, velho, que mulher retardada, tudo ela não sabe exatamente. Cara, uns minutos. É bom, basicamente, tem gap em tudo quanto é lugar, eles botaram o campo de força não sei aonde, vai ter que desligar o campo de força, porque eles estão atrás de uma forma de vida que o Exogênia estava estudando. Então a gente mata os bichos aqui, esses... Eita, pô, tá alto aqui o negócio. Tá, foram tudo em cima do Darth Vader? Bande de bicho pervertido. Tudo bem? Certo. Vamos prosseguir. Câmera balançando loucamente com os passos do Shep Shep. Vamos andando, vamos andando... Efeitos de iluminação de índios. Um pequeno lag, travadinha, básica. Ah, tentando acessar arquivos encriptados? Isso é pros fracos, Vitor. Não quebra, não! Não quebra, não! Um mítico! O bicho me matou? Bom! Matamos ele, foi fácil. Opa! Opa! Adidas, folks. Hmmmm! Go On. Aside from lacking proper access, there has been no further data available on Species 37. All sensors monitoring the observation post at Zeus Hope have been enacted for several cycles. What does Zeus Hope have to do with the Thorin? Species 37 is located within the substructure of the Zeus Hope Outpost. Tell me everything you know about Thorin. The Thorin is a simple plant-like form that exhibits a sentry behavior uncommon with other Thorin. The Thorin is a simple plant-like form that exists in order for other organisms, including humans. The Zeus Hope Control Group has yielded interesting results. The Thorin is a simple plant-like form that exists in order for all tests to be infected. Are you saying exogenes... Are you saying exogenes... Are you saying exogenes... Are you getting infected? It was deemed necessary to assess the true potential of Species 37. That's why they were acting weird. Their pilots should be more. Joker. I'm in Joker. Damn it. That field is blocking us. The field is blocking us. You need to drop that field and get back to the code. B.I. What can you tell me about the gas ship and the field that it's generated? Tá, já já explico o que que tá acontecendo pra vocês não ficarem boiando aí que não entendem muito inglês. I have detected a unusual power fluctuation. But I'm unable to determine the source. Then I have to deal with the... We need to find that ship. Let's get moving. Let's go. 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 Ultra High Linear Aqui eu não ligo o Motion Blur que pesa muito Meu PC não aguenta não Mas a textura, tá tudo bem mais bonito E Dynamic Shadows Até que consegue rodar Só que fica, dá um bug estranho Eu pesquisei na internet e buga mesmo Caso você coloque Dynamic Shadows O rosto do personagem fica estranho Não fica aquela cachumba maluca Sarampo, sei lá que porra que era aquela Mas fica estranho Então Não fala com aquela vagabunda E parece que o povo Da Exogênia sabia que Ia infectar todo mundo E do mesmo jeito pôs lá Só pra testar Então Fudeu velho A gente vai ter que derrubar o campo de força E chamar o Joker Que é o nosso O nosso piloto Investe I just want to go I'm going to find a crystal high You stay put I'll go over to the door Investe Get personal question Tell me about yourself I'm just a researcher I'm just a researcher I'm just a researcher I came here with my mother I don't even know Que putaria Não sei se essa mulher sabe aqui das coisas Mas parece que ela tá bem Bem por fora do que tá acontecendo Fora o ataque dos Geffs e tal Que ela Provavelmente deve saber alguma coisa Porque sei lá Ela tá no meio desse ataque E provavelmente eles já tinham sido notificados Tá Agora chegou aquele momento do jogo Barra do vídeo Não sei se eu já mostrei Isso em vídeo Acho que de todas as vezes Eu acabei não upando Que é aquela hora Na qual eu fico perambulando Pelo cenário Pra lá e pra cá Pra procurar O lugar onde tem que ir Parece que tinha um corredor aqui E eu que sou retarda Hum, 19 minutos Que pena Já vou ter que parar de gravar Mas tudo bem Enquanto isso a gente chuta umas bundas aqui F6 Salvou Que bonito Vamos matar mais uns bichinhos aqui E aí a gente Esses bichos são chatos Morre Morre Da fang Matamos bicho Ah Tá 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 O que faz para deslirar essa porra? 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 Vamos para o manual over hide. Vamos ver se a gente consegue. Ae! Foi! Bosta! Só tem arma! O que é que é completar o objetivo agora? Nesse momento? Então vamos olhar aqui pelos lados. Ver se não tem nenhum pontinho fraco. Mano, foda-se do seu povo e do que eles faziam nos templos, velho. E se eu entendi que tinha putaria nesses templos também. Beleza. Todo mundo. É aqui? Até cá? Ataca essa porra. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom pessoal, vou parar o vídeo por aqui. Depois que... Depois que... Depois de... Sei lá. Depois que eu passar dessa parte. Fizer alguma... Tiver fazendo alguma coisa mais interessante. A gente volta com o Mesa Effect. Então é isso aí. Se você gostou, clica em gostei. Se você não gostou, clica em não gostei. Diz por que raios você não gostou dessa obra de arte maravilhosa. Não é obra de arte maravilhosa. Puta que pariu. Cala a boca. Então, se você não gostou, clica em não gostei disso. Por que você não gostou nos comentários? E aí a gente vê aqui o que pode melhorar. Segue a gente aí no Twitter. Que tá na descrição. E caso você queira conversar, manda um e-mail. Qualquer dúvida, eu respondo. Se você for um canal menor, também você pode vir me contactar. Que essa é uma parceria. A gente se divulga. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.